E aí pessoal, tudo bem? Queria dar continuação no Macbook Pro Que eu apresentei a televisão, que ele ficou rodando 3 dias aqui E funcionou no dia da entrega, que foi no dia 8 de setembro Ele apresentou problema, deu erro de kernel e a máquina reiniciou Bom, depois que eu fui me informar aqui Aquele Mac tinha sido feito reflow, tá? Por que eu sei que é reflow? Quando tirou o chip dele, ainda tinha resíduo da resina que fica ao redor dele E pela temperatura também Na hora que ele conseguiu tirar ele, desencaixar ele Alavancar ele, a temperatura estava mais elevada Por isso a gente sabe que foi ver do reflow Por conta do reflow, o chip com certeza O flip dele, entre o die dele, ele certamente teve algum problema, algum dano E por conta disso a gente teve que pedir um novo chip, tá? Então foi feito o pedido de um novo chip, ele chegou aqui agora Vou mostrar aqui pra vocês Chip novo, acabei de tirar do blister Ele estava no blister ali, tem um selinho de garantia que eu acho tremendamente idiota isso, né? Mas, infelizmente, mandaram dessa forma Deixa eu tirar ele aqui Tipzinho novo, certo? Ele está, obviamente, com LED free O que ele vai ter que fazer nesse caso aqui? Vai tirar essa solda e colocar a solda LED Que é mais confiável e não é tão dura Quanto essa aqui Então vai fazer a substituição dele E eu estou gravando porque, como eu disse no outro vídeo Para dar continuidade, tá? Deixa eu colocar aqui Para dar continuidade, para mostrar se realmente resolveu com a troca PCB aparentemente está boa Então certamente a troca do chip vai resolver Esse chip aqui, só o chip, ele saiu a R$380, tá? Só o chip, beleza? Isso aqui eu não estou colocando, agregando valor nenhum, né? Além do frete O frete acho que foi R$40, se não me engano Mas saiu a R$380, só o chip Bom, pessoal Continuação ao MacBook Pro Que foi feito reflow, né? Foi feito reflow só na GPU dele Que eu mostrei no outro vídeo, né? Esse chip aqui, que está aqui Vou apagar a luz aqui para melhorar Esse chip que está aqui é o chip novo, tá? Vou ver se ele está fácil Está bem preso Esse aqui é o chip novo, tá? Ele está com as esferas originais Então vai ser retirado as esferas originais Que é a LED Free E colocar a LED Porque a gente não confia muito nesse material, certo? Então vai fazer a limpeza agora Enquanto está fazendo ali Depois vai rebalar, lógico, né? Enquanto está fazendo a limpeza ali Já está sendo retirado a GPU Que foi feito reflow Lembrando, fizemos o rebaling dessa GPU aqui Três vezes, tá? Acreditando que poderia ser Algum desnível, alguma coisa assim Porém Dentro do chip, né? Entre o DAI e o flip dele Existe também uma solda Então a composição, né? Do material Ela está alterada, certo? Eu não sei especificar, obviamente O que, né? O onde Mas dentro do chip A composição está alterada E estragado, né? Ele foi detonado devido ao reflow Porque não é um procedimento Que deve ser adotado Ainda mais máquinas como essa aqui Só o chip, ele saiu a 380, tá? É que está sendo retirado, certo? Vou levantar um pouquinho aqui, ó O chip está ali ainda, certo? Aquele vermelho ali é o laser de alinhamento só Tá? Então Ele está sendo retirado Ele vai ser retirado aqui Eu vou filmar também a retirada dele E No tempo que a placa esfria A Mariana vai fazer O rebaling desse chip, tá? Aproveitando ali Ó, galera Chegou Eu vou gravar um vídeo Talvez esse vídeo até saia antes Com o Antec, né? 559 E esse é comprado aqui no Brasil Do fornecedor meu Que eu vou passar o contato dele também E esse aqui O Antec 559 Vindo direto Dos Estados Unidos, tá? Que eu trouxe aqui Que o Rogério mandou aí pra mim Ele conseguiu importação E mandou, tá? A composição A composição não sei Mas A textura, né? E a cor é um pouco diferente Tá? Mas Eu vou gravar um vídeo depois Sobre esses dois aqui Certo? Que eu tenho agora a referência dos dois Tá? Ele vai passar aqui Vai fazer a limpeza Pra depois Rebalar com esfera LED E depois soldar na placa Olha aí pessoal É mais fácil sair Com Como já foi feito o Rebaling A esfera LED Então Ela é mais fácil Um pouco de sair Certo? Saiu todo Correto ali Chip velho Tá? E O chip novo Que vai ser rebalado Beleza? É o mesmo chip aqui Lógico Tem que ser o mesmo chip Porque tá quente Aqui eu vou tirar rapidão Tá? Tá? Resfriando agora a placa Eu mostro a continuidade aí Desse Desse reparo aqui E vamos ver se vai resolver Torcer pra não Ter alterado a própria PCB Ou algum outro componente Com problema Que existe Esse risco Tá? Olha aí pessoal Já foi feito o Rebaling Né? A Mariana acabou De concluir aqui o Rebaling É... A gente usa um suporte Diferente pra rebalar Tá? E pra limpar A gente usa esse outro Feiozão aqui Tá? São suportes diferentes Por isso que mudou ali Então já foi feito o Rebaling Certo? Tá todo É... Lambuzado ali ainda De fluxo Né? Vai passar no ultrassom ainda Tá? O outro chip Continua aqui Não foi alterado Não foi mexido Tá? Porque isso aqui na verdade Vai virar lixo Se der certo Tá? E a placa já foi limpa também A Mariana já fez a limpeza dela Pra poder Rebalar o novo chip Lembrando que Esse... Esse notebook Né? Esse Macbook Melhor dizendo É... Infelizmente Foi necessário Fazer a substituição Da GPU Porque foi feito O serviço Nojento Por que Antiprofissional Não é... Ele não é só Não profissional Ele é antiprofissional Chamado Reflow Tá? Então Por conta disso aí Alguma característica Da... Do chip Foi alterado E graças a isso Foi necessário Comprar um novo chip Pra fazer a substituição Cadê? Aí Tá? Então Vai fazer aqui Eu dou continuidade Vai soldar agora Tá? E depois ali Com ele ligado Dando a imagem Já Nos testes Eu mostro A continuação Bom dia pessoal Queria finalizar o vídeo Do Macbook Pro Que foi feita a substituição Do chip O chip velho Que sofreu o Reflow Foi esse aqui Ele tá ligado Desde Terça-feira Da semana passada Hoje é segunda Né? Foram quatro dias E agora são nove e pouco Dez horas da manhã Dez e pouco da manhã Então Ele tá ligado aí Há quatro dias Né? E hoje Também vai ficar ligado Na realidade Vai ficar ligado Até Ele O cliente Vir buscar Tá? Então Eu só queria Finalizar mesmo Que devido ao Reflow Que foi feito no chip Acabou danificando Teve que trocar Mais uma máquina Danificada Por conta de Técnico inconsequente Que fez só o Reflow Sendo que o procedimento Correto É fazer o Reballing Beleza? Já tá em teste Eu não Era só pra finalizar mesmo Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu pessoal Técnico inconsequente